Quando se trata do pastor belga e o pastor alemão, qual é a diferença entre as raças? Embora o pastor belga e o pastor alemão tenham aparências semelhantes e algumas das mesmas habilidades, existem algumas diferenças que você deve considerar antes de tomar uma decisão sobre qual cão seria o certo para a sua família. Continue assistindo até o final, porque hoje você vai entender essa diferença de cão e no que ela tem a oferecer. Antes de eu começar, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você estará contribuindo para o crescimento do canal. O American Knew Club, um dos maiores clubes de registro genealógico de cães de raça pura dos Estados Unidos. Gera uma lista das principais raças de cães a cada ano. Por vários anos, o pastor alemão ficou em segundo lugar. A classificação parece estar travada porque cão tem uma natureza gentil, ao mesmo tempo em que oferece força e habilidades atléticas. Na mesma lista está o pastor belga. Ao olhar para o pastor belga contra o pastor alemão, o belga está começando a ganhar alguma popularidade entre os donos de cães. Mas o pastor alemão ainda está no topo da lista. As classificações do AKC, às vezes podem influenciar o quanto você pode gastar com um cão. Então tenha isso em mente ao conversar com os criadores. Ao olhar para os tamanhos do pastor belga e pastor alemão, você notará que os dois cães são animais de grande porte. Os pastores alemães adultos pesam entre 50 e 70 libras se forem fêmeas, e até 90 libras se forem machos. Esses números podem variar dependendo da atividade do cão e da dieta. A maioria dos pastores alemães tem cerca de 60 centímetros de altura. Tamanhos. O pastor belga é alguns quilos menor que um pastor alemão. Um macho geralmente atinge cerca de 36 quilos, enquanto uma fêmea chega a pesar entre 50 e 60 quilos. A altura do cão é quase igual a do pastor alemão. A principal diferença que você verá ao olhar para o tamanho é que o pastor alemão costuma ser mais pesado. Energia e temperamento. Olhando para o pastor belga, e o pastor alemão, você não verá uma grande diferença no temperamento ou nos níveis de energia. São cães brilhantes que gostam de fazer o que podem para oferecer prazer aos seus donos. Ambos os cães são leais e fáceis de treinar. Desde que você seja consistente. Eles protegem seus donos, razão pela qual muitos pastores alemães são usados no campo da segurança e nas forças armadas. Você precisará se comprometer com algumas horas de treinamento por semana, se possível, para que seu cão entenda o que você espera e ganhe a confiança dele. Só um recado rápido. Se você está procurando uma forma eficiente para treinar e corrigir os maus comportamentos do seu cão, conheça o guia de adestramento que está ajudando muitos donos de cães. O link está aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário. Se você está considerando os níveis de energia do pastor belga e pastor alemão, o pastor alemão pode ser mais adequado para a sua família se você quiser um companheiro com níveis de energia mais baixos. O pastor alemão já foi usado para pastorear ovelhas e ainda tem instinto de pastor. Este cão tem uma alta capacidade mental, o que torna um membro da família mais relaxado, ao mesmo tempo que oferece proteção em vez de um que pula e brinca em tempo doido. Se você quer um cachorro com muita energia, considere o belga. Embora também seja usado para pastorear, o belga está acostumado a pastorear gado, ovelhas e outros animais que nem sempre prestam atenção para onde estão indo. Isso significa que o belga frequentemente precisa de níveis de energia mais altos para garantir que os animais cheguem à área designada. Em última análise, o belga é muito sociável e gosta de muito movimento dentro e fora de casa. Treinamento. Qualquer cão que você pegar exigirá algum tipo de treinamento se você não quiser que ele destrua a sua casa ou machuque alguém. Ao olhar para o treinamento para o pastor belga e pastor alemão. Você verá que ambos requerem um treinamento intensivo para se socializarem bem com outras pessoas. Devido a sua alta inteligência. No entanto, o treinamento é geralmente mais fácil com essas duas raças em comparação com outros cães. Lembrando, aqui abaixo na descrição, tem um guia bem completo para você treinar e educar o seu cão. Esses cães não se adaptam bem ao treinamento dominante. Eles são confiantes e leais. O que significa que entendem bem os comandos e podem ser facilmente ensinados a fazer as coisas que você deseja. Sem exigir muito do treinamento ministrado. O reforço positivo funciona bem tanto com o belga quanto com o pastor alemão. Bom gente, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações assim você estará ajudando e fortalecendo o canal. Até mais e fique com Deus.